Vito a pé da 2013 Esse é o PC do LabVent que eu estou usando para fazer a prática do IPTables Esses são os netplans das máquinas que eu vou usar Essa aqui é a máquina que eu estou usando como host E essa aqui é o servidor Aliás, aqui vai ser conectado Então, eu vou mostrar o script Ele chama abrir porta até o net, mas na verdade ele abre a do SSH Agora eu vou mostrar Vou tirar todas as regras do IPTables E vou mostrá-las aqui para provar que não tem nada E agora eu vou rodar o script E vou mostrar de novo as séries Então, como você pode ver ele aqui em cima As coisas estão funcionando E agora eu vou vir aqui E vou dar SSH Na máquina que eu estou usando Para hostear E E Aí ele vai conectar na outra Então, como você pode ver aqui conectou no EPF-C1 Essa máquina aqui É o EPF Aliás, eu estava rodando por aqui É o EPF E a EPF-C1 é essa outra aqui E a metadata E é isso E é isso